A Câmara da Brasília E para a sociedade como um todo A necessidade de estarmos atentos Atentos com o fato que ampliou-se o gap Entre o que nós temos no Brasil hoje E as economias mais modernas, mais desenvolvidas Não só na comparação com esse cenário internacional Mas também, principalmente, com os desequilíbrios Que nós temos dentro do próprio país E o evento deste ano, na sua curadoria, vocês vão perceber Tem uma preocupação bastante grande De trazer a visão do que está acontecendo lá fora Compará-la com o que está acontecendo aqui dentro Difundir e compartilhar as melhores práticas Através daqueles líderes que estão conosco No setor de varejo e consumo de forma geral E mais ou mais Que nos afastam da necessária modernização Que nós precisamos ter no país Mas mais do que isso Se tornam absolutamente essenciais De serem resolvidos Em particular, na questão da reforma da Previdência Que já começamos a conversar sobre a ação Que tem muita preocupação Que lá na ponta, depende, a gente consente Uma carga enorme de impostos E que, de repente, a gente não consiga ter Uma fiscalização adequada E, com isso, as empresas Especialmente aquelas que hoje investem muito Percam sua competitividade por conta Da... Quando nasceu o IDV Quando se formou a consciência De que o varejo de alta performance Precisava ser protagonista E não mero coadjuvante Do que acontecia no país Naturalmente já estava latente A semente de um fórum Que pudesse repercutir Que pudesse ser a caixa de repercussão Do debate em torno do varejo E varejo tem sido, em última análise A ferramenta de transformação Das conquistas tecnológicas Da inovação do conhecimento Em transformação da nossa economia E da nossa sociedade Transformou a humanidade Com 90% de excluídos Nonde 10% de excluídos Aquela... Esta revolução Que surgiu também de inovação tecnológica Quando um gênio chamado Sam Walton Entendeu para que é que aquela pistola Que emitia fachos vermelhos Em etiquetas listradas Prentas e brancas Entendeu o seu real sentido Naquele laboratório da Lanjíqua Betonville Quando Sam Walton Iniciou e pediu aos seus fornecedores Para colocar o código de barras Em todas as etiquetas Estava se criando a mais perfeita forma De democracia Estava passando a se dar pela primeira vez Consequência imediata As mais sutis sinalizações Da vontade do consumidor Que é consciente Da sua responsabilidade Então, o gigante desabrochou Os 98% da população brasileira Que eram... Que pagam a conta Que puxam a carruagem Despertaram E estão aqui Independente dos personagens Dos protagonistas dessa história Aqui para dar um murro na mesa E tirar o Estado brasileiro Das mãos de uma elite Uma aristocracia burocrática Que se apropriou do Estado Em benefício próprio É essa mudança que interessa E é essa mudança que virá Porque o protagonista É o povo brasileiro É o novo personagem Que é o consumidor Cidadão Eleitor brasileiro Muito obrigado Que defende o setor Que defende quem trabalha Que defende quem acorda cedo Gere emprego Gere imposto Paga imposto Também Movimento Esse país Lá no interior A gente diz o varejão O varejão É que faz acontecer As coisas no Brasil Então a responsabilidade Desse setor Não só com as Com as vendas Para quem gosta do varejo Mas com os empregos E com os assuntos Políticos Do nosso país Os assuntos políticos Eles passam por todo mundo Política é algo Que a gente tem que fazer Todo dia Que cada um Aqui tem sua responsabilidade Não é só o deputado federal Nem só Nosso vice-governador Governador Que está aqui Rodrigo Garcia Que é o mestre Que eu estou aprendendo aqui Com a Previdência A Previdência Quem é contra Está todo dia falando Todo dia posta As mídias sociais Todo dia sobe no plenário Nós vamos votar Capital estrangeiro Na aviação Nós vamos votar Cadastro Positivo Que aliás é um ótimo Negócio do varejo Que passou lá na Câmara O pessoal sobe lá Para falar contra a Previdência É brincadeira E quem é a favor Não está falando todo dia Para seguir o tempo Aqui do Líder As orientações Da grande série Pessoal Aprovando essa reforma A nova Previdência Do nosso país Quem ganha os créditos Ou a Comissão Especial Ou quem relatou Ou quem deixou de relatar A Previdência Quem ganha a gente É o Brasil Então eu queria agradecer Vocês me colocaram A disposição Para esse muito convite É uma honra Que seja um ótimo Fórum do varejo Esse ano Obrigado Com qualidade Ao menor preço possível E é importante Não inaugurar Esse novo momento Que só virá Com a reforma Da Previdência Eu fui declarada De um controle social A reforma Se aprovar Mas para isso Nós precisamos De mobilização Nós precisamos De convicção E de defesa A essa reforma Que por hora Só tem sido combatida Por aqueles Que tem Interesses individuais De que tudo fique Como está Mas o interesse coletivo Nos obriga A olhar Para a questão fiscal brasileira Como a mais importante Para ser resolvida Nessa próxima ZERDES E continuar apoiando Defendendo E multiplicando A necessidade De aprovação Da reforma Da Previdência Sem o governo Fazer absolutamente nada Se nós não Corrigirmos isso A conta é paga Por todos nós Portanto ao lado Do nosso governador Dória Nós estamos procurando Fazer a nossa parte Mas é impossível São Paulo ir bem Se o Brasil Não for bem E esse governo É samba De uma nota só Se ele aprovar A reforma Da Previdência Nós já salvaremos Esse governo Para que os negócios Possam se desenvolver Ainda mais no Brasil A sociedade civil Fez a sua parte Alguns do governo Estão tentando fazer A nossa parte Mas é o controle social E a mobilização Da sociedade Que vai sair Vencedor Desse processo Portanto Um bom fórum Uma boa reunião